o vovô não faz assim não vou atender o senhor o vovô não faz assim não vovô não vovô quero ver o vovô não pode fazer isso não é se eu posso não posso ó o médico quer cuidar do vovô ah sim médico quer distância de mim rapaz não quer não quer é é o vovô até agora você tava ruim da cabeça pra baixo já melhorei já não deve ser nervoso eu tenho que que presente que é esse tá abrindo aí dona Elza eu tenho que cuidar de você então se cuida de você não de mim só assim vovô você não troca mais nesse assunto não é assim vovô não troca mais ai meu deus vovô não faz assim não vou atender o senhor vovô